Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira aula do nosso curso Planetário EAD, Sistema Solar na sala de aula. Eu sou a professora Daniela Borges Pavani, sou professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física e atualmente também diretora do Planetário da URGS. Na nossa aula de hoje, queremos mostrar para você como o Sistema Solar surgiu, ou melhor, quando o Sistema Solar surgiu dentro da história do nosso Universo. Para tanto, vamos usar uma ideia de trabalharmos com um calendário cósmico. O calendário cósmico foi desenvolvido pelo astrofísico e divulgador científico Carl Sagan. E a ideia é colocarmos toda a nossa história, do surgimento do Universo até a nossa presença sobre a Terra, ao longo de um ano, de janeiro a dezembro. A idade estimada do nosso Universo é de aproximadamente 14 bilhões de anos. Então, para colocarmos toda a nossa história em um ano cósmico, teremos que fazer algumas adaptações. 24 horas corresponderão a um bilhão de anos. Um único segundo corresponde a 500 anos, 500 voltas da Terra em torno do Sol. Além disso, no primeiro instante do dia 1º de janeiro, o Universo surge com o Big Bang. E toda a história da aventura humana na Terra, a partir do momento da escrita, do surgimento da escrita, está restrito aos últimos instantes do dia 31 de dezembro. O dia 1º de janeiro, então, vai começar com o surgimento do nosso Universo, o Big Bang. A teoria cosmológica do Big Bang é hoje a que melhor explica o surgimento e a evolução do Universo. Existem outras teorias, mas a esta que atualmente consegue melhor trabalhar tanto os aspectos observáveis, as medidas que são feitas, quanto as teorias. Ao longo do mês de janeiro, muitas coisas ocorrerão que serão fundamentais na história do nosso Universo. Como, por exemplo, o surgimento dos átomos mais abundantes, hidrogênio e hélio. Além disso, será ainda em janeiro que as primeiras estrelas e primeiras galáxias serão formadas. Esta imagem reproduz uma imagem do telescópio espacial Hubble, de campo profundo. Ela vem na sequência de várias imagens que começaram a ser obtidas pelo Hubble em 1996. Aqui, os astrofísicos estão procurando encontrar as estrelas, as galáxias primordiais, as primeiras galáxias que surgem no nosso universo ali no mês de janeiro. Esta é a imagem de campo profundo obtida em 1996. O que é uma imagem de campo profundo? Imaginem que você tem uma bola mais ou menos desse tamanho e se você é aqui de Porto Alegre, vai até a Redenção, caminha do Monumento Expedicionário até em direção ao Chafariz, no centro da Redenção, e para meio caminho no gramado. Outra pessoa carrega essa bola e se coloca ao final do espelho da água da Redenção. Você é aproximadamente 150 metros. O que você, na metade do gramado anterior ao Chafariz, está enxergando da pessoa que está segurando essa bolinha no final do espelho da água, é mais ou menos o tamanho dessa imagem do céu. 2,5 minutos de arco. É uma área muito pequena do céu. Quando nós olhamos a olho nu para essa área, nós vemos apenas estrelas da Via Láctea. Com o telescópio, nós podemos obter imagens profundas, ou seja, objetos que não pertencem à nossa galáxia, mas que são extragalácticos. Aqui o que nós estamos vendo são diferentes galáxias que surgiram nos primeiros bilhões de anos do nosso universo. São as primeiras galáxias que começam a se formar lá no mês de janeiro do nosso ano cósmico. E o mês de fevereiro, o que teremos nesse mês? Podemos usar este mês de fevereiro para falar do tamanho do nosso universo visível àquela época, que era de aproximadamente 2 bilhões de anos luz. No mês de março, teremos a formação da nossa galáxia, a Via Láctea. Então, neste momento, a nossa galáxia, que é uma galáxia espiral, com uma barra no centro, e hoje também sabemos que possui um buraco negro não ativo, se forma e existe um pico de formação estelar. Nos meses de junho e julho, teremos um pico de formação de estrelas em todo o universo. E algo muito importante também começa a acontecer. Nós sabemos que o nosso universo está em expansão. Não sabíamos ou não tínhamos certeza, até algum tempo atrás, se essa expansão sempre ocorreu a mesma taxa. O que sabemos hoje é que não só o universo se expande, mas ele se expande de forma acelerada. E é o que está nos mostrando aqui esta imagem. Nosso universo se forma, começa a expandir, mas a partir de um determinado momento, nós vamos ter uma expansão acelerada. Uma das teorias que procura explicar esta situação é a existência da energia escura, que teria este papel de fornecer uma expansão acelerada para o nosso universo. Vamos então para o mês de setembro. Este é um mês muito importante para nós. No mês de setembro, vamos ter a origem e a formação do nosso sistema solar. Então, se o universo se forma lá em 1º de janeiro, o sistema solar, a nossa casa, na nossa galáxia, vai se formar em setembro. Aqui nós temos uma imagem que, de forma resumida, procura explicar como nós acreditamos que o sistema solar se formou e como nós vemos diferentes sistemas planetários se formarem hoje ao observarmos o céu. A partir de uma nuvem molecular gigante de gás e poeira, a estrela no centro começa a se formar com acréscimo de matéria e no entorno da nossa estrela, que será o Sol, nós temos uma quantidade enorme de materiais que sobram da formação do Sol. É esses materiais, são esses materiais que sobram da formação do nosso Sol que os planetas virão a se formar. 14 de setembro, nós temos então a formação da nossa Terra, o nosso planeta. Setembro, sem dúvida, é o mesmo muito importante no nosso calendário cósmico. Aqui nós temos uma imagem em escala que mostra a Terra e a nossa Lua. A Lua, ela não se forma ao mesmo tempo que a Terra. Existem algumas teorias que buscam explicar como surge a Lua. Uma delas, a mais aceita atualmente, coloca que em algum momento após a formação da Terra, um planeta de tamanho aproximado ao de Marte chocou-se contra a Terra e, desse choque, resultou um material que ficou orbitando em torno da Terra e, com o tempo, formou a nossa Lua. O que vai acontecer em outubro e novembro no nosso calendário cósmico? Teremos, em 1º de outubro, o aparecimento dos primeiros micro-organismos sexuados. Agora estamos na Terra. E, entre os dias 12 e 15 de novembro, as primeiras plantas fotossintéticas e as primeiras células com núcleos surgirão na Terra. Então, agora, começamos a viver um momento de explosão de vida no nosso planeta, a Terra. Em dezembro, teremos várias coisas acontecendo e vamos destacar algumas delas. Por exemplo, de 15 a 30 de dezembro, teremos os primeiros plânctons, teremos os primeiros insetos, anfíbios e insetos alados, surgirão os dinossauros, os dinossauros desaparecerão da superfície da Terra e teremos os primeiros primatas, o cérebro dos primatas evoluindo e os primeiros hominídeos. Estamos no dia 30 de dezembro do nosso ano cósmico. No dia 31, começamos a ter que contar o tempo agora em minutos, pois muitos acontecimentos marcantes para a nossa história e a nossa aventura na Terra ocorrerão neste período. Às 22 horas e 30 minutos, surgem os primeiros humanos modernos. Às 23 horas e 46 minutos, a humanidade descobre o fogo. Na sequência, teremos a invenção do alfabeto, nascimento de Cristo, renascimento da Europa e viagens do descobrimento. Já estamos praticamente no último segundo do nosso 31 de dezembro do calendário cósmico. Agora, 31 de dezembro, neste último segundo, vamos ter um amplo desenvolvimento da ciência, da tecnologia, do ser humano, desenvolvendo também armas de destruição em massa e os primeiros passos da exploração planetária e da busca de vida extraterrestre. Tudo isso confinado ao último segundo do dia 31 de dezembro do nosso calendário cósmico. A partir daí, uma outra maneira em que pudemos enxergar todo o desenvolvimento da vida na Terra é através dessa espiral, em que começamos, a partir da formação da Terra, a enxergar uma espiral de acontecimentos relacionando tanto as eras geológicas e o tempo geológico com o acontecimento do surgimento e evolução da vida no nosso planeta. A astronomia é uma área do conhecimento que busca, então, investigar a origem, evolução e todo o conteúdo do nosso universo. Mas ela também nos permite refletir a respeito de questões mais amplas sobre o nosso papel e a nossa permanência na Terra, a nossa relação com o meio ambiente e como queremos estabelecer que essa relação exista, como nos colocamos sobre a Terra e o nosso papel e a nossa relação com os outros indivíduos, com a natureza e com os demais seres vivos na Terra. Nesta aula, então, falamos sobre o calendário cósmico e buscamos colocar o surgimento do sistema solar e da própria Terra em perspectiva com a própria história de surgimento e evolução do nosso universo. Nas próximas aulas, então, começaremos a tratar especificamente tópicos relacionados ao nosso sistema solar. Desejamos a todos um excelente curso. Obrigada.